Olá pessoal, bem vindos, sou DanHobb, se esqueça de mais nada, deixe seu like, seu joinha, se inscreve no canal E hoje vamos continuar aqui a versão do hard baby frame, né, que tá forte, rapaz E então é o seguinte gente, vamos fazer aqui fogo cruzado E nada mais, nada melhor que nossa sarinzinha, vamos lá no vídeo logo direto Aí eu mostro a build, é uma build que eu uso sempre pra fazer santuário Então eu quero ver se aqui, no negócio de aço, ela vai se dar bem Lembrando, eu uso essa build aqui pro santuário Lá os inimigos são level 70, 80, né, até a rodada 8, eles chegam, acho que nem chegam no 100 Vamos ver se aqui, no negócio de aço, com a mesma build, tá, se ela vai ser porradeira Tá igualzinho, tá, tô usando aqui a nossa celtrinha Tá, vamos lá ver se a gente vai, ó, usar um aqui, level 120, né, vamos ver aqui Eu tenho que destacar, né Vamos ver se vai ser suficiente aqui, ó É corpos, né Eu vou, eu vou tá rodando aqui, eu vou forçar o santuário, eu vou tá andando Vou apertar um ali, ó Vamos ver se, rapaz É, eu fiz uma estacada Vamos ver, ó Cadê? Vai ser mamão com açúcar, gente Esse aqui Essa azalzinha, rapaz Essa azalzinha tá batendo, viu É a mesma que eu uso pro santuário, a mesma build, gente, tá É só pra vocês verem aqui, ó Se ela funciona no aço aqui, ó Pergunta pra corpos, ela tá mastigando os bichos Tá vendo, ó O bicho não sabe de onde tá vindo Cadê? Cadê o bicho? Vamos lá de novo aqui, ó É, os corpos, tipo É viral, né Eu tô destacado com 12x ali, tá vendo? Cadê? Não pode ficar nesse buraco aí, porque senão esse buraco faz o perdido do meu stack Aí, ó Ó, tá suave, ó lá O que é o bom, ó, presta atenção, gente Tô andando ali, ó, tá vendo, tá 11x, tá caindo, tá vendo? Agora, 10x Deixa eu vou a 10, ó lá Nem o Utei, hein Vamos voltar agora? Só pra ter uma... Sarinzinho, hein Ei, sarin Vamos lá Bom que for cruzado, eles nem percebem Você tá mastigando eles, ó Tem um pouco mais forte aqui agora Esse aqui você quer aguentar porrada? Então, ó É, precisa dar mais trabalho aqui Mas a gente mastigou ele também Vou voltar ali E você vê que o bichinho aguenta porrada, hein Vamos lá Quantos bichinhos tem que matar ali? Aqui merece lutar, ó Muito bicho E essa bíblia aqui, gente Pra quem quer ver esse santuário Você vai sozinho até a rodada 8, tá? Você vai... Muito fácil Até eu indiquei uns amigos aí Que tão jogando no PS4 Pra montar uma bíblia parecida Porque como jogam sozinho, né Pra eles conseguirem o quê? Relíquia radiante Lato, Vandal Lato, Vandal Pra conseguir platina, né? Que é a maneira que eu uso E eu usei, né? Deu de bom tempo Pra poder conseguir platina No jogo Toda minha platina no jogo Veio da Sarin, né? A Sarin que me fez Não pôr nenhum real no jogo Vamos pra cá Opa Tá quase acabando já Quanto mais bicho tiver dentro Mais apanha Acabou? Vou pegar um focozinho Vou pegar um foco aqui, ó Porque eu tô com Ó, uma ação na cabeça Ah, você quer apanhar também? Top 148, aqui a gente vai desfaldar Fazer o quê? Bater aqui E ultar Vamos ultar também Nossa, o alarme suou O alarme aqui mesmo É sério? Aqui, ó É sério que falta um bicho? É sério que falta um? Não, falta um? Não, vai faltar um? É sério que vai faltar um bicho? Ah, não, não, não Enganou, rapaz Meu vireiro tava matando ali Mas já tá aqui, ó Fui quase tudo, hein? Vamos lá Já tá aqui, já Vou pôr um pouco pra cabeça Desses cabra aí, ó Eles quiseram descer o elevador Eles tavam indo pra casa De boa Aí vocês não quiseram vir aqui Apanhar Cadê o outro? Oi, todo mundo? Acabou a festa? Aí É Sarin sendo Sarin, rapaz Não tem jeito, gente A bichinha Não tem Pra ninguém, rapaz Ela literalmente Mastigando os bichos Vamos mostrar a bildzinha É a build que usa pra santuada da gente Ainda peguei a sensei de aço Aproveita, gente Vai nerfar isso daqui Vai demorar um pouco Eu acho que vai ficar mais difícil Mas depois eles vão liberar De novo Tá, então lá Meu, bichinha 182 bichos eu matei Não é? Tá mastigando menos, né? Lá Tudo bem Essa contagem desses caras aqui Não sei como funciona aqui Mas, vamos lá Eu vou mostrar o vídeo rápido, gente Porque a Sarin Rapaz, é felicidade Vamos lá Sarin Adeus Eu usei aqui 1 e o 4, tá gente? Usa 1 aqui Tá vendo? Atinge o alvo com uma praga de esporos Tá? Depois, se quiser usar o 4 Libera uma miasma venenosa Isso aqui É a beleza Então o que você faz? Não precisa ter muito alcance Tá vendo, gente? Nem duração Tá? Pode ser um alcance Mais mediana Aqui Não precisa se preocupar Eu tô, lógico Tô usando o intensify aqui Mas você pode estar usando assim O intensify normal E o vitalidade normal, tá gente? Aqui é mais luxo, tá? Alcancezinha Você põe o stretch aqui Com o algo Richard Tente fortitude Tá vendo, ó Força Não precisa Força interessante Na build, tá? Quanto mais força Melhor, tá? Aqui pode perceber, ó O alcance aqui, ó Menos força Até poderia tirar Nesse caso Nesse caso Aqui, tá? Não pro santuário Até nesse caso aqui, ó Também seria legal Aqui, ó Não ia fazer tanta diferença Pra mim, tá? E eu poderia deixar Dessa maneira aqui E aqui brincar com outra coisa Show? Tá? Isso aqui é só uma dica Pra vocês Tá? Vou botar aqui de volta Tanto que na fenda Eu faço diferente Tá vendo, ó Mas aqui é a fenda Mais leve, né? Dano Essa aqui teria interessante Tá vendo, ó Tá vendo, ó Que interessante Aqui já uso Blind Rage Vou deixar essas três builds Aqui pra vocês, ó Tá? Essa aqui é de dano Tá? A do santuário Que eu usei E a U E eu usei aqui No aço E pra fenda mais leve Tá vendo, ó Eu uso aqui também Eu uso mais o flow Aqui Show Aí depois dá uma pausinha Aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco Essa aqui foi a vida principal Essa aqui é muito boa De dano O Guardian e o Energize Ajuda pra caramba Aqui, tá? Principalmente o Guardian, tá? O Energize É mais poder encheio de mana Mas o Guardian É bem fundamental Pra essas builds, tá? E a fenda Aqui você precisa Dessa build Show de bola Não precisa usar Intensify Nem vitality Que ele não tem, tá, gente? Show A Celtrinha Vocês quase não vêem usando Mas vou deixar a buildzinha dela aqui Tá? O Riven tá em um Então quase Não tá tendo diferença O Riven pra Celtr Hoje em dia Tá? Tá com viral Aqui é minha Nucla Tá? Tô usando aqui Ela com magnetismo E radiação Por mim por aqui Depois dá uma pausinha no vídeo A gente tem também Aqui a nossa Ah! Nossa Azar Essa Azar que eu gosto de jogar com ela Gente, ó Golpeador do Kran O Puyo Crosta E a coleção Vagast 2 Tá? Depois você dá uma olhadinha ali Na Insetos Pro Kurook Que é o artesão que faz as aulas Tá? E aqui a nossa buildzinha Tá? Sim Tá com o Riven É 2 Mas aqui Se você não quiser usar Esse Riven aqui Você pode estar usando Orgão Que eu comprei aqui Vai ser legal também Pôr isso aqui, tá? Do lado do Riven Não vou poder colocar Porque tá contra polaridade Mas você pode pôr Dano crítica A minha tem Também não Tem dano corpo a corpo Tem chance crítica É que aqui na verdade O chance crítica De ataque realizante Eu não uso tanto Tá? Mas aqui a velocidade de ataque E o dano corpo a corpo É bem legal Mas você pode usar Orgão's Shatter Vai ser muito bom aqui Beleza? Usando o Besex Aí jogamos aqui Um pouco o Tox com o Strike Tá? Ela já tem Viral Não, ela não tem Viral Isso aqui é só corrosivo Desculpa Viral é a outra É a Plague que ele parte Bloodhud CUT Overload Você pega ali em Damus Tá? Besexzinho pra deixar rápido E aqui um pouco de alcance E o Prime Pra Security Point Beleza? E aqui eu tô usando Esse aqui Será que tem outra postura? É Só tem essa postura aqui Tá? Então isso é Dali pra brincar com outros Mas aqui tá batendo Então tá bom Show gente Então obrigado Pra todo mundo aí Deixa o likezinho no vídeo Essa aqui é a Sarin Sem comentário Falou pessoal Usa o Santuário também Que a Sarin Pra Santuário gente Ela é show de bola Tá? Vocês vão gostar Porque a bichinha bate Falou pessoal Pra todo mundo aí Deixa o like E até mais Ui Valeu